Dona Cláudia Fala sobre isso que eu não gosto, já passou, são águas passadas de Dock Street e de Angel de Diniz que ele matou Como é que foi? Mas não quero falar desse assunto não A senhora já é citada em livro, a senhora já é citada em podcast Ah, tu já descobriu isso? Mas eu não quero falar sobre esse assunto Esse assunto é um pouco particular Porque muitas pessoas na época pensaram que eu estava mentindo Mas graças a Deus, estou com 63 anos e nunca fui omitir nada daquilo que aconteceu Eu estava mais próxima deles dois na hora que ele atirou nela do que qualquer um A senhora viu ou ouviu? Ouvi, ouvi e fui logo ver A pessoa que eu trabalhava disse assim Se eu ouvi um tiro, eu falei Não, isso deve ser alguém que está experimentando arma Não é tiro de nada ruim não Tem certeza que tem Eu era menina nova e ainda estava chover com quantos anos? 21, 22, por aí mais ou menos Então a senhora foi o primeiro a encontrar É não, quando eu vi a pessoa gritando eu saí da casa e fui correndo lá ver Que era a última casa dos ossos na época no lado que entrava para a Azeda A penúltima casa era a casa que ela estava E de manhã, de cedo, de tarde, eu servia um drink para ela, aperitivo Cedo na praia dos ossos ali, no último final da praia Boa tarde Boa tarde, senhor Raul Boa tarde